Música Apenas a dançar e a gente aprendeu a jogar E vem a gente aprendeu a jogar E se ganhando de sempre, a gente aprendeu a jogar E se eu escuto o rádio, o carro, a nossa canção Sol, girassol, meus olhos ardendo de tanto cigarro Parece que eu esqueci, que o tempo não para nem para esperar Vento de maio, rainha dos raios de sol Vem a praça, a noite passa Me deixa Vento de maio, rainha dos raios de sol Vento de maio, rainha dos raios de sol